Você veio quando eu mais precisava Semeando a esperança que desperta algo dentro de mim Como um anjo que ao meu lado sempre estava Dividimos nossos sonhos Seu sorriso me ajuda a crescer Sei que cruzaríamos os sete mares Contigo até o fim do mundo eu iria Você me dá força e amor Tudo fica cheio de cor Quero você perto de mim Com nossa luz eu brilharei Um novo mundo criarei E se puder renascer Quero estar com você Você soube me mostrar outros caminhos E chegou pra me ensinar como escutar a voz do coração Sei que cruzaríamos os sete mares Contigo até o fim do mundo eu iria Você me dá força e amor Tudo fica cheio de cor Quero você perto de mim Quero você perto de mim Com nossa luz eu brilharei Com nossa luz eu brilharei Com nossa luz eu brilharei E se puder renascer Quem estiver com você Música 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 Legenda Adriana Zanotto